Salve aí treinadores do mundo do Pokémon, tudo bem com vocês? Beleza, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e bom galera, hoje vou trazer vocês aqui mais um vídeo aqui de Pokémon Emerald E bom galera, nesse vídeo aqui a gente vai continuar nossa jornada onde nós podemos vir aqui na cidade de Mordep City E hoje vamos continuar nossa jornada aqui né, e seguinte, nesse nosso episódio de hoje a gente vai agora atrás da Team Aqua, ok? E pra gente fazer isso a gente tem que vir aqui na casa do Steven rapidinho, porque aqui o Steven vai dar pra gente finalmente o HM-8, que é o HM-Dive E com esse HM galera, a gente vai conseguir entrar dentro da água, a gente vai conseguir tipo ir pro fundo do mar, entendeu? E bom, e fazendo isso a gente vai poder ir atrás da Team Aqua, que é que eles estão com o... é... esse submarino, isso mesmo E a gente agora a gente vai poder ir atrás deles, porque a gente vai ter o HM-Dive, que vai permitir que a gente mergulhe através da água, beleza? Então tá, vamos lá. Vamos então aqui dar um surf né galera? E seguinte, a gente vai vir até aqui, ok? Onde o meu personagem tá indo, ok? Deixa eu só desviar desse Pokémon aqui rapidinho Ok, como vai ser Team Aqua galera, eu vou trocar aqui o nosso charfeiro e vou botar o Manetrick, ok? Porque aí o Manetrick já vai poder upar bastante e a gente vai poder conseguir uma boa EGP, beleza? Então vai ser muito bom aqui. A gente vem aqui, clica com o botão lá de vocês aí e dá um dive, beleza? Aí dando um dive galera, a gente vai ter que procurar aqui nessas águas aqui profundas A gente vai ter que procurar um... como se diz o nome velho? Uma entrada cara, isso aí Bom, uma entrada que é onde... é, uma entrada onde tá essa parte ali, entendeu? Eu acho que tá por aqui ó, aí ó, é essa entrada aqui ó, beleza galera? A gente vem aqui, entra nela, vocês tão vendo aqui que isso aqui ó, no caso aqui ó, tem pintado o Submarino Explorador 1 É o submarino que a equipe Aqua usou, entendeu? Que foi aquele submarino que tinha Aqua, o robô, entendeu? E pra gente subir né, a gente Submergir, a gente aperta o botão B e vai perguntar se a gente quer Submergir ou algo assim E a gente dá um sim pra gente poder Submergir e ir até o ponto, beleza galera? Então tá, vamos então até aqui né pessoal? Eu acho que eu vou precisar de um... é, vou precisar de um Pokémon com o HM Foxmash galera Ih rapaz, pera aí, vou ter que procurar aqui um Pokémon, deixa eu ver Hum, deixa eu usar a Hunt Reperente aqui rapidinho Ih, bom, não tem um Pokémon com o Foxmash velho Ferrou, vou ter que tirar pro... é, eu vou ensinar pra ele, vai, viu Não é só tem ataque, abre É, mas ataque é a Plain Nut, então vamos tirar aqui Vou deixar ela com o Abissor rapidinho, depois eu retiro dele, ok, não tem problema Vamos aqui então, aqui, o empurrar aqui galera E agora a gente vai poder ir atrás aqui da Team Aqua de Boas, ok Body Fratellis aqui agora Ok, hum, ele começou com o seu Potion, vamos usar um raio nele aí, show de bola Vencemos ele aí galera, agora vamos vencer esse carinha aqui também da Team Aqua, ok Ele tem um Carvanha, beleza, já foi Carvanha, tamo junto Hum, pra cá aqui não vai ter nada, ok Então não recomendo, você vai pra lá Se você quiser ir pra lá, você vai de boa, beleza No caso, não é o meu... é o meu ponto de vista, ok Então tá, vamos aqui então galera E vamos usar aqui um Stranger aqui rapidinho, show de bola Empurra essa pedra aí, por favor, isso aí Muito obrigado personagem Agora a gente vem aqui galera e aperta o Aki E bora dar um surf aqui nessa água aqui galera E vamos fazer o seguinte Vamos fazer esse caminho que vocês estão vendo aí, beleza galera Parece que eu tô fazendo um vídeo tutorial Mas não, eu tô querendo fazer lá o caminho aqui só pra mostrar pra vocês, né Que é o modo história E qual é o modo história eu tenho que mostrar pra vocês, o jogo e tudo mais, tá bom Vamos lá Chegamos aqui nessa parte aqui, né, da caverna E vamos enfrentar então esse mesmo aqui da Team Aqua Que vai ser meio que uma batalha em dupla, né Com um admin e um carinha da Team Aqua Ok Então tá, vamos usar aqui um Thunderbolt no Sharpido Isso aí mesmo Pera aí, não, não Que é isso aí, isso Isso aí, agora sim Beleza Ok, diminuiu o nosso ataque Isso vai ser ruim pro nosso Abissol Então vamos usar empurre nele Acerta Isso, garoto bom Ele joga o cara feia na gente Então tá, vamos usar o empurre nele Ok, se machucou sem querer Então tá, vamos lá Isso, boa, Abissol lindo E boa, Manetrick Nossa, velho Nosso time tá epicamente foda, galera Não tem como não, velho Então tá, vamos agora Entrar aqui Eu tô falando com uma voz de quem, tipo, acabou de acordar Mas não é porque eu tô cansado mesmo Sério, tô gravando esse vídeo aqui Sei lá, umas 9h40 do domingo Sério, onde domingo a gente podia estar relaxando Mas tô gravando pra vocês aqui Porque eu também não vou ter nada pra fazer Então, né Pensa que também não tô falando muito alto, entendeu? Então, se vocês ouvirem eu falando bem baixinho assim É porque, felizmente, né, galera Não tem como, né Não é só eu que moro na casa, não, né Então tá, vamos logo direto aqui ao ponto, né, pessoal Vai, corre, pessoal Meu Deus, tô pensando um botão aqui pra ele correr Ele não corre, meu Vai, boa Vamos lá E, ok, aí pra gente acabou Não interessa Vamos direto aqui ao ponto Onde vai estar aqui o Kyogre, ok E chegando aqui Dá pra seguir aí, para aí mesmo E o Art vai vir aqui falando Ô, amigão Pô, tu é rápido mesmo, hein, meu amigão Pô, olha só o Kyogre dormindo, cara Pô, é uma pena, né Que eu vou ter que acordar ele, né Meu parceiro, pra poder perturbar ele De fazer que ele Faça que o mundo inteiro seja água E é Literalmente o que ele quer, tá Eu já falei O que, tipo assim O que realmente o Art vai querer, entendeu? Mas não é o que ele quer realmente, entendeu? Eu resumi o que vai acontecer, entendeu? Então tá, vamos logo derrotar o Machina aí, logo, né Pra gente poder Ver logo o resto do game aqui E derrotar logo o Art, ok Ele vai vir o Corbett dele Ok, Corbett Lazarento Ele conseguiu confundir a gente E vencer mesmo assim ele aí, ok Vai vir o Sharpido dele, ok Vou usar um raio nesse Sharpido dele Tamo junto, Sharpido E é nóis Beleza Aí depois disso, né Ele vai Despertar o Kyogre, ok Aí o Kyogre vai acordar Mó brabo da vida E ele Ele ia atacar o Art, né Mas ele lembrou, né Que o irmãozinho dele, Kyogre Tá ali Kyogre O irmãozinho dele, Groudon Tá acordado também Ele foi lá Perturbar o juízo do Groudon, ok E vocês já sabem o que vai acontecer, né Irmão Que perturba o irmão Já sabe que não Não é Paz na certa não, né Galera Eu sei, eu tô falando Um mostrinho Não sei porquê, né Eu quis fazer Tipo um vídeo assim E ver se vocês gostam, né Porque, tipo assim Eu gravando um vídeo assim Normal assim Tá ligado Deu falando Assim Então eu acho meio Sem graça E vocês acham também Aí se eu gravar um vídeo Se meio falando zoeiras Assim, eu acho que Deixa o vídeo bem mais interessante E tudo mais, beleza Então tá Vamos logo direto aqui ao ponto Eles vão ficar Arrependidos do que eles fizeram E vão vazar daqui, né E o Steve mesmo Vai aparecer aí falando Ô, João O que aconteceu aqui, velho Meu Deus do céu Beleza, beleza Beleza Então tá Agora a gente vai ter que ir Até a Sutópolis Onde a gente vai ter que Resolver a nossa Rastrita, né A gente mesmo, né Nem os adultos que vão resolver A gente mesmo, cara Incrível Então tá Vamos lá, velho Tentar passar pra essa treinadora Sem ela me ver Isso, treinadora Muito obrigado Ok Agora a gente já tá chegando Aqui em Sutópolis, galera Se a gente seguir esse caminho Que eu tô fazendo E mergulhar ali, velho Só que essa maldita Dessa wingo aí Que te perturba a gente Então tá Vamos usar o mergulho aqui Cuidado, galera Se vocês ficarem andando Nessas algas assim Vocês vão encontrar pokémons, ok Mas se vocês estiverem Fora delas assim Andando nessa Negócio aqui Vocês não encontram pokémons Tá bom Vamos lá Vamos aqui Mergulhar aqui rapidinho E olha só Como eu falei pra vocês Né, galera Tá aí os dois aí Tretando, né Não, não tretando literalmente Né Mas depois a gente Vão começar a tretar Porque Como a Game Freak É meio family friend Eles não botaram Então o Kyogre e o Groudon Caindo na porrada Mas já dá pra entender Que eles estão caindo na porrada Então, tipo Normal isso aí Beleza Bom Vamos direto aqui O ponto, né galera Vamos Até o centro pokémons rapidinho Ok Vamos aqui então Surf aqui logo Cara E vamos direto Até o O Steven Ok E aí o Steven Ele vai guiar a gente Até um lugar aqui Muito estranho Ok Não Um lugar que vocês estão pensando E falou Hum Né Não O Steven ele vai guiar a gente Até a caverna Da origem Ok E essa caverna aqui Que a gente vai entrar bem agora Ele vai vir aqui e vai falar Se tu não voltar agora Eu não vou te dar um soco na cara Entendeu Então se tu não for agora Eu vou Aí viu Como eu falei pra vocês galera Na hora Então tá Vamos direto aqui A caverna aqui Então galera Vamos então Chegar aqui finalmente Aqui nessa escada aqui E aqui A gente vai estar encontrando O cara Vacilão A gente vai encontrar Um carinha aí Doidão Fumando aquele baseado Ele escondido Estão vendo aí Que tá cheio de fumaça Por que será que Tá com fumaça Né galera Ninguém sabe Né meu parça Ninguém sabe Eu tô falando besteira Então tá Vai Esse aí o Wallace Beleza galera O Wallace vai falar pra gente Que O O Rayquaza Que impede o Grodon E o Kyong De cair na porrada Entendeu Aí acontece Ele vai falar assim Se a gente sabe Onde fica ele E claro que eu sei Eu sou esperto pra caramba Só tiro só 10 Na escola É claro que ele fica Lão pelo Arcelete Tá doidão Vamos lá galera Vamos direto aqui Ao ponto logo Eu vou Acho que eu tenho Escape Rope aqui Pra gente usar Vamos ver se eu tenho Eu tenho aqui Corda de fuga Vamos usar aqui Rapidinho Aí show de bola Mas se você não saber Que corda de fuga Eu vou fazer isso Você Sabe agora Tá Eu tô fazendo um monte De piada merda Mas é porque Eu tô cansado E eu não tenho muita Tipo assim É Como eu tô cansado Eu não penso Muitas coisas Entendeu Então Talvez Né E por isso Que eu tô gravando Esse episódio Mó assim Tá ligado E eu vou gravar Mais um vídeo Que esse vídeo Eu acho Bem velho Vou deixar pra editar No dia seguinte Porque eu tô cansado Pra caraca Desligar Desligar até o ventilador Que é a coisa Que mais me deixa Tranquilo Pra gravar vídeo Sério Eu posso tá Tipo assim Eu posso tá No frio do cacete Mas se o ventilador Não tiver ligado Cara Eu não fico Tranquilo pra gravar Um vídeo Sério Tem que tá com o ventilador Ligar Senão eu não consigo Sério Até em ar-condicionado Velho Até em ar-condicionado Eu fico nervoso Tipo eu não fico nervoso Mas eu não gosto Tá ligado Eu acho estranho Entendeu Eu sei que eu sou doidão Maconhão Dos maconh... Ih caralho Nosso jogo Deu uma travada ali Que me salvou Beleza Valeu Muito obrigado Por você Pelo menos Uma vez na vida Ter me ajudado Tá vai Vamos logo Direito ao ponto É só vocês fazerem Esse caminho Que eu tô fazendo Que a gente vai chegar Até o Skypillar Beleza Ou Pilar Celeste Como tava escrito Ali na tradução Pilar Celeste Que na tradução Em inglês É Skypillar Beleza Pronto Eu acho Skypillar É por aqui por cima Se não me engano Então Eu também não sei Por que eu não tô Usando repelente Tem repelente Que não estou Utilizando Por que Me diga pra mim Por que você não Tô usando repelente Nossa Ok Não Não é por aqui E tem uma treinadora Ali Ih Rapaz Pera aí Pera aí Tem que ser Milicalmente Calculado Beleza Ok Eu já derrotei eles Logo galera Pra ficar melhor Pra gente Tá passando Por aqui Então tá Agora a gente já tá Chegando no Skypillar É ali mesmo galera Vocês já estão vendo ali Uma vista de terra Ali Beleza Então vamos entrar aqui Então E vamos entrar na caverna Aqui Ok Aqui É o Pela Celeste Ok Então Grande coisa Eu ter falado isso Mas Então tá O Wallace vai vir aí Vai falar pra gente Se apressar Se não Acabam Sei lá Nem vou inventar Pra Sei lá Nem vou inventar Algo engraçado Cara Vamos direto aqui É o ponto direto Ok Então aqui no Skypillar Essa parte aqui Do primeira A gente subiu No Skypillar É bem fácil Mas quando a gente vai Capturar O Pokémon Que tá em cima Desse Skypillar Cara Vocês vão ver Que é bem mais fácil Do que isso aqui Vocês vão ver Que é bem fácil Pronto Tá Vamos direto aqui Vamos Ainda bem que Velho Na moral Umas coisas Que a Game Freak Mais acertou É botar o personagem Tipo assim Quando a gente vai Andar assim E o personagem Não cair A melhor coisa Porque tipo assim A gente que joga Na Speed Cara Seria um pesadelo Jogar na Speed Mas como tem isso aqui De impedir a gente De bater E o personagem A gente não aceita E a geladeira Tinha que fazer barulho Na geladeira De refrigerar Mas beleza Eu perdoo a geladeira Porque é ela que me ajuda Na madrugada Na hora que eu beber água Então Não vou me reclamar não Mas vocês ouviram Os barulhos aí galera Da geladeira É porque ela ligou agora E não tem como não Tá bom Então tá Aí o Caicuaza aí Na versão 8-bits Vai acordar E vai vazar Falando O Caicuaza Sumiu E daí né galera Agora a gente vai rezar Pra gente Rezar não né Nossa rezar O que que eu tô falando Velho Agora a gente vai Aqui pro Sutopolis E agora vamos ver A melhor cena possível Ok E é claro Que eu não vou deixar Vocês em par né Eu não vou deixar Essa cena aí rolando Porque eu não quero Que o meu vídeo Tome direitos Então Eu vou ter que ir Na essa aqui Então tá Como o Raikuaza É o irmão mais velho De todos né O meio que A mãe da casa né Ele vai chegar lá Mão moral E essa é a melhor cena Possível velho Melhor cena Que você já viu velho No Pokémon Ultra Santamon Não supera Essa cena velho Não sério Mas essa cena do Raikuaza É uma das melhores Cara sério É a melhor cena que já existiu De Pokémon Eu quase vou falar aqui Sabe daqui meu E aí Ah sabe né galera Que é filho Na moral Tem como dar um filho Raikuaza é o melhor Melhor não né Porque também né Ambos Pokémons Tem vantagens E desvantagens né Mas né galera Ok Raikuaza vazou galera E agora A chuva aí Da Sei lá velho Nem lembro Que país que mais chovesse Não vou fazer A piada Com chuva e negócio Ok Mas beleza A cidade E as outras cidades Que também estavam chovendo Vou voltar ao normal E agora a gente vai poder Finalmente Desafiar o ginásio Que eu acho que eu vou fazer Nesse episódio velho Já porque eu tô Negócio ok Só que antes da gente ir pro ginásio A gente tem que falar aqui com O Art e o Max Ok E se você quiser Coisa que eu não vou fazer Você pode voltar lá no Monte Power Paire É Monte Paire E se você voltar lá no Monte Paire Lá aquele monte lá Que o Art e o Max Sei lá Acho que não lembro quem foi Acho que foi o Art Que foi lá e pegar As orbs do Grounder Caioga Se você voltar lá E vão devolver As orbs Do Grounder Caioga lá Pra aqueles velhinhos Mas não acontece nada demais Ok Só não falam nada com vocês Só vão embora Tá Não é algo Nesse lado Você fazer no game Beleza Eu acho Mas bom Vamos aí o HM7 Beleza galera Que é o HM Chuva E com esse HM galera A gente vai Pô Desse Nossa o que eu tô falando velhinho Nem tava prestando atenção No dialogo ali velho Mas beleza Então tá galera Esse ginásio aqui Eu posso muito bem Passar ali de boa Mas pera aí Eu posso muito bem Passar esse ginásio de boas Ok Só que como Eu sou aquele cara aqui Que é muito XP Sou aquele cara muito Undertale Aquele cara Megalomarico de Undertale Eu vou querer batalhar Com muitos treinadores E ganhar muito XP Então Eu vou resolver esse puzzle Aqui Se já tá vendo que eu tô Resolver esse puzzle de boas Ok Eu vou até resolver de novo Só que Quando a gente cai Olha o que acontece A gente tem que enfrentar o treinador E o que que eu vou fazer Eu vou Fazer o seguinte Eu vou botar o CP Para treinar É isso aí mesmo Eu vou botar o CP Para treinar E depois eu boto o resto Para treinar Beleza galera Eu tô falando mó loucão Cara Na hora Mas vamos lá Ok Lâmina de folha E empurre no Fibas lá Vai Beleza Ok Vencemos ele aí galera Vai vir outro Ah mesmo coisa vai Lâmina de folha Empurre no Lazarento De graçado Tá beleza Vencemos ele aí galera E agora eu vou plantar aqui A esquinadora aí Ok Ela tem um Novisca Eu não sei porque eu gastei Meu jogadrano Com esse Pokémon Mas beleza Ok Good 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 Já era Beleza E agora a gente vem aqui galera E já Passa por esse puzzle aqui Ok Esse puzzle aqui é bem simples Cara Agora esse aqui é simples Você pode escolher qualquer um do lado Esquerda e direita Que você passa ele de boas Ok Só você não pode repetir Tá o mesmo quadrado Não Se você repetir Ou pisar no quadrado Que já tava pisado Você cai Entendeu Não tem como Então tá Esse aqui é simples Cara Esse aqui você Acho que esse aqui Tem que ser primeiro da esquerda Ok Fazendo isso aqui Isso aqui Só que você vai lá pra cima Só que você tem que pisar em todos Tá galera Senão Não dá certo o puzzle Tá bom A gente tem que pisar em todos os pisos aqui Tá Pro puzzle ser resolvido Beleza A gente vem aqui Pimba 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 Só que como eu sou ladrão Zé Sou ladrão Uma maior viagem Eu vou Batar com todo mundo E ganhar um XP Antes de enfrentar o ginásio Porque eu tô O cagaço dos líderes Zé E eu Quero ganhar um XP E tudo mais Tá bom E galera Se vocês gostarem Do que eu fale assim Nesses vídeos Tipo assim Fale do jeito doidão Assim Que eu também É nessa idade Quando eu falo assim Eu acho que Tô entendendo vocês Mas eu acho que Sei lá Mas você acha que Falando assim Desse jeito Zoando assim O game Assim Fica melhor Tipo o retiro Eu acho que Eu vou começar a fazer Meus vídeos mais assim Tá ligado Zoando assim Com os games Que aí deixa o vídeo Mais divertido Pra mim E pra vocês também Porque eu também Me divirto falando Essas coisas E Tá Beleza Lâmina de folha Ok Cadê Eu tô um som no caramba Pra vocês aí Por isso que as vezes É o pai de acelerar Só pra você não ficar Com esse som aí Bugado do My boy Cara Sério Ok Vou enfrentar O Locustinador aí Aqui ela tem Nossa Carvanha Já era a Carvanha Tamo junto Charpedo também Tamo junto Falou Charpedo Beleza Ok Vou enfrentar Você garanta Que você tem um Você tem um Goldinho aí Um Goldinho doidão Ok Vencemos o Goldinho aí Vamos usar um Gigadrano aí No Wimer aí Beleza Vencemos ele aí Galera Agora vamos pro centro Pokémon de novo Beleza Galera Estamos de volta E Bom Vamos enfrentar então Aqui o ginásio logo Ok Só que antes disso Antes disso Eu cacete Bora enfrentar logo o ginásio Então tá Vencemos o Ludinho do Ginásio aí O Lido do Ginásio é o João Ok Ele é o Lido do Ginásio De Sudópolis Ele usa Pokémon do Tipo Água Tá bom Beleza É só isso do Lido do Ginásio mesmo Mais nada Então tá Vencemos o Ludinho dele aí Ok O Cílio também já era Tamo junto O Cílio Ih Já veio aí Ele já atacou o seu Kinder aí Doidão Ok Ele vai ficar usando Ih Rapaz Filha da mãe Isso Isso Não Filha da mãe Seu ruim Nossa Chupa Chupa Quis dar uma de lenço Nessa fada Ih Se final Falei galera Tô falando Quem 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 ó Tá até bugando pra falar Quem tenta copiar o nosso Mestre Lens Né galera Não tem como não Filho Se ferra Filho Não tem como não Não adianta Ok Vou só voar aqui Ih Tchau Crawdown Quase Tchau Crawdown Tchau Ok A Bissol vai lá Tamo junto A Bissol Empurre nele Safara Curou Meu Deus Nossa A Bissol Cê é mito pra caramba Cara Cê é o melhor Pokémon Que existe de ruim Zoera Né não Mas cê é um Pokémon Muito bom Tá moral Então tá galera Ganhamos a insignia aí Do ginásio Ok E com isso A gente já pode finalizar O nosso primeiro episódio Olha lá Nosso episódio aqui De Pokémon Emerald Ok Espero que tenham curtido Se você curtiu Não se esqueça De deixar seu like E se inscrever aí No canal Pra mais vídeos também De Pokémon Emerald Tá bom Eu sou o João E eu vou ficando por aqui Então tchau pessoal Falou Fui 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 Fui